Ah mãe, só vou na viagem se a Bela for. Ô mãe, foi a Lia que quebrou o copo. Não fui eu não, sua mentirosa. Ô, vou falar pra mãe que você comeu todo o bolo. Mentirosa. Então, se me ajudar nas lições, eu te compro doces. Se falar pra mamãe que eu tirei cinco em matemática, falo que você saiu escondido. Ah, meu amor, eu adoro fazer brigadeiro com você. Deixa que eu arrumo seu cabelo. Você pegou minha blusa e não lavou? Ah, Fih, por que você não vai dormir em outro quarto? Não mexe nas minhas coisas, não toca.